Música E você vai ser o senhor? O senhor pode fazer diferença ainda? A primeira é o seguinte, então estou indeligível por quê? Pergunta, por quê? Dinheiro na cueca? Embaixo do colchão? Conta lá fora? Corrupção? Desvio? Tá? Não. Eu indeligível porque me reuni com embaixadores. Aí entrou abuso e poder político. A vez eu ganhei um voto me reunindo com embaixadores? Um votinho? Não. Outro motivo, que eu vou ver lançando um regra do meu lado, um carro de som, do Malafaia, no 7 de setembro. Abuso de poder econômico, né? Que abuso de poder econômico? No 7 de setembro, cara, é um dia que houve uma grande manifestação em Brasília. A vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou à última hora. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu combati o bom combate, eu ganhei a carreira, guardei a fé de 2026, falando ali. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 13 de outubro de 2024. São 18 horas. Os zumbis de Hollywood ganharam concorrência da vida real. No Brasil, temos zumbis reais. Não tem o talento dos hollywoodianos, mas ao menos são zumbis de verdade. Jair Bolsonaro e Pablo Marçal não tem apenas a falta de escrúpulos e ignorância em comum. Ambos fazem planos políticos, apesar de que entre eles e a política existe uma barreira chamada lei. O império da lei faz desses dois zumbis políticos, porque apesar de fazerem e anunciarem esses planos, um está inelegível, por enquanto, só até 2030, e o outro estará fora da política até 2034. A vida, como se vê, supera a arte. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você, que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, existe também uma culpa nisso das pesquisas que testam Bolsonaro e agora deram de testar Marçal também, na disputa pela presidência da República em 2026, Apesar de que o Bolsonaro já está inelegível, duas decisões do TSE o colocaram como inelegível, no caso dos embaixadores, que ele chamou ao Itamaraty para mentir sobre o sistema eleitoral brasileiro, e a outra é por ele ter usado o 7 de setembro e toda a estrutura do 7 de setembro para fazer campanha eleitoral, não é? Ele apresenta as coisas de uma forma muito engraçada, ele diz assim, é, por acaso fizeram uma grande manifestação em minha homenagem no 7 de setembro, por acaso, sabem? Por acaso, ninguém sabia que era 7 de setembro, ele não sabia, ele não sabia que ele estava usando um evento que chamava gente para a rua, para assistir ao desfile, para se promover nesse desfile, é uma desfaçatez, é uma bofetada na cara do povo, mas o fato é que a lei está funcionando no Brasil, não é? O Marçal sinaliza essa candidatura em 2026, mas juristas apontam o risco de inelegibilidade, na verdade não há que se falar em risco, não é? O caso do Marçal, não existe um jurista, se você achar, mande aqui um jurista que está dizendo, um jurista sério, respeitável, que está dizendo que ele não vai ficar inelegível, não existe, especialista em direito eleitoral, não existe, o Bolsonaro diz apostar no TSE para disputar a eleição em 2026, mas a lista de obstáculos é enorme, não é enorme, é intransponível, como é que ele vai fazer para reverter a inelegibilidade que é tão claramente tipificada pela lei eleitoral. O Marçal, inclusive, ele cometeu um crime, de certa forma, um crime eleitoral mais grave que o do Bolsonaro, não é? Porque ele falsificou um documento e usou esse documento para atacar uma pessoa, não é? É crime contra a honra, é crime eleitoral, é crime de tudo quanto é jeito, sem falar no que mais existe contra ele e que já está sendo investigado. Bolsonaro, você viu no Primeiras Notícias de hoje, o próprio filho dele, dizendo que ele vai sim ser denunciado pela Procuradoria Geral da República ao STF e o STF vai aceitar, eles sabem disso, existe essa celeuma toda de que o STF e o PGR não vão denunciar o Bolsonaro, vai terminar tudo em pizza, mas isso é tudo conversa de internet, que existe um desconhecimento muito grande em relação ao processo penal brasileiro e a natureza dos processos penais. Processos penais têm que ser lentos, não têm que ser como o do Lula, não pode querer, muita gente diz, olha, eu quero um processo para o Bolsonaro tão rápido quanto foi o do Lula, não, isso está errado, o processo do Lula é que tem que ser igual ao do Bolsonaro com todo o direito de defesa, ah, mas o Lula já fizeram, tudo bem, já fizeram, mas tem que parar de fazer, porque você fez errado com o Lula em 2018 e o prendeu num processo relâmpago, ele foi condenado em duas instâncias em seis meses, até chegar a denúncia do Ministério Público, demorou, demorou mais que o Bolsonaro, mas depois que ele foi denunciado, o processo voou, ele foi condenado em junho de 2017 em primeira instância e em início, janeiro, fevereiro de 2018 em segunda instância e aí o STF mudou a lei para condenar, para encarcerar quem fosse condenado em segunda instância, foi um casuísmo, mudou a lei para pegar o Lula e agora o que acontece é que o caso do Bolsonaro está tendo trâmite ilegal, está tendo trâmite, está sendo tudo investigado, Polícia Federal reunindo provas justamente para não anular tudo lá na frente, quer dizer, não se pode exigir que todas as pessoas entendam o processo penal e entendam essa necessidade de produzir provas fundamentadas, as pessoas acham, o que acontece na política, o sujeito acha que todas as acusações contra aquele seu político que ele apoia, nenhuma é suficiente e todas as acusações, qualquer acusação contra o político que ele combate são suficientes e não é nenhum caso nenhum outro, você precisa provar, ah, o sujeito roubou joias, tudo bem, você tem que provar qual foi o ato dele que mostra que não foi só desvio, porque o Bolsonaro usou outras pessoas para desviar as joias, você precisa provar que essas pessoas estavam a serviço dele, você precisa ter prova, você precisa ter uma prova material, documental e tem que reunir isso, porque se você não tiver essa prova, apesar de todo mundo saber, todo mundo não pode ser prova, porque amanhã vão dizer contra você, ah, todo mundo sabe que o João, que o José, que o Manuel é culpado, você não adianta todo mundo, todo mundo é muita gente e eu não conheço ninguém chamado todo mundo, você já ouviu falar de alguém chamado todo mundo, então tem que ter uma testemunha, tem que ter uma prova, tem que ter um documento, tem que ter uma ordem, não é, de que a pessoa mandou roubarem as joias, muito bem, então para os dois vai haver um processo penal inatacável para que eles, uma vez condenados, não anule mais nada, mas vamos em frente, os petistas apostam que o Bolsonaro vai repetir a estratégia de Lula em 2026, segundo o portal Metrópolis, na avaliação deles, Bolsonaro tentará em 2026 repetir a estratégia de Lula na eleição de 2018, que é, qual é a estratégia? É disputar a eleição mesmo inelegível, agora, vamos pensar na inteligência do Bolsonaro, deu certo para o Lula? Não, né, não deu certo para o Lula essa estratégia, vai dar certo para o Bolsonaro? Não vai dar certo para o Bolsonaro, mas ele pode fazer o que ele quiser e a justiça vai fazer o que ela achar que deve fazer, seja como for, o Pablo Marçal, além do, o Pablo Marçal ainda tem uma vantagem, porque ele está em alto e o Bolsonaro em baixa, o Pablo Marçal rachou a extrema direita e a gente tem que dar a mão ao palmatório, o Pablo Marçal prestou um serviço ao país ao rachar a extrema direita, porque rachada ela é mais fraca, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo. Música 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 Música